Eu posso, assim, arriscar, né, se você... Eu não sei quem são os personagens do Big Brother, mas procura ver quem são, aí a gente vê. Na leitura dá pra saber quem vai... Quem é o campeão? É. Você vai botar essa mesmo na roda? Se eu perder, eu falo que eu perdi e pronto. Então é uma boa, né? Eu não ligo, não. Do Brasil, eu perdi. Qual o Brasil? As previsões da Copa do Brasil, a última que teve... Copa do Mundo? A Copa do Mundo, eu perdi. Quem você tinha apostado? Não, eu postei que o Brasil ia ganhar. Ah... E o Brasil perdeu. Mas é que você atrasou quatro anos. Você tá indo com o coração, Bandinho. Aí a minha filha me liga chorando. Você disse, mamãe. Eu apostei 100 mil reais. Que o Brasil ia ganhar. Que dói. Fiquei mais com dó da minha filha do que com a perda do jogo. Porque ela ligava pra mim chorando. Chorando. É, o Brasil quase passou da Bélgica, né? Mas foi uma pena mesmo. Olha... Então, vamos fazer uma pergunta. Eu não tenho problema disso de falar que acertei ou errei, não. Não acontece. Eu admito. Ninguém também é Deus. E não passo mal também com isso, não. Que nem eu falo, as previsões... Então, acima de tudo tá Deus. Mas a gente... Os videntes, os tarólogos, tem o costume de errar, sim. E eu não ligo. Quando eu erro, eu assumo. Se você tivesse que fazer uma porcentagem de eu acerto o X%, você falaria quanto, assim? 80. Oitentinha. 80 tá bom, pô. 80. Eu nunca acertei 100%. Mas nos 80, eu tenho certeza que traz 80%. Os meus acertos. Tô ligado, viu? Sei bastante como é. O seu nível de acerto é realmente muito alto. O seu nível de acerto é realmente muito alto. É um nível de acerto. É um nível de acerto. O seu nível de acerto é muito alto. Ótimo. Um nível de acerto.